A gente segue por aqui e na realidade nós vamos até picos já, porque lá na cidade o grupo cultural Admó realiza o encerramento de oficinas culturais e apresentação de peça teatral. Nosso repórter Danilo Eliezes está lá, já está aí na sua tela, acompanhando tudo. Danilo, explica pra gente o objetivo desse evento, é um acesso cultural, é a cultura de maneira mais acessível para a população e eu queria que você trouxesse um resumo do que está acontecendo por aí. Danilo, boa noite. Oi Bia, boa noite pra você, boa noite pra todos que acompanham a programação da TV Antena 10. É isso mesmo Bia, aqui no município de Picos está acontecendo hoje o encerramento das oficinas culturais do grupo Admó. Esse grupo é um grupo bem influente aqui no município de Picos que atende inúmeras crianças e adolescentes e esse grupo tinha sido fechado no ano passado e a justificativa que foi dada ao público foi a falta de recursos públicos para incentivar a cultura. Só que agora esse grupo retorna, está iniciando essas atividades e juntamente com isso eles abrem pela primeira vez o teatro municipal aqui do município, o Teatro Torcato Neto. Hoje foi promovida uma série de atividades na parte da tarde com o artista circense, Alan Barros, que é bastante conhecido pela região e por trazer influência da cultura circense e ele também esteve realizando essas oficinas ontem aqui no município. Aí já hoje, agora na parte da noite, está acontecendo o encerramento com apresentações culturais desse grupo Admó e no momento se apresenta o grupo na parte de Capoeira. A gente conversou com o Mano Chagas, que é o diretor desse grupo cultural e ele trouxe mais detalhes para a gente sobre como foi a programação desse evento e também com relação ao apoio do próprio município e também da sociedade com relação a esses projetos culturais. Vamos ouvir o que o Mano Chagas falou sobre esse assunto. A programação, ela dá-se em conta a retomada das atividades, das ações do projeto Admó. Então, fizemos uma parceria com o Poder Público Municipal e iniciamos com a primeira atividade que é a oficina de Paraçarião. Durante dois dias, apresentamos uma oficina de Traca-Traca e em seguida vamos culminar com uma apresentação cultural, ou seja, a participação do Grupo Palmares com seu grupo de trabalho existente aqui na Morada Nova e em seguida a apresentação do Palhaço Salsicha diretamente da Paraíba. Ele que nos presenteou com essa oficina e também com essa apresentação que denomina Trupaz, a trupe de um homem só. Então, a gente está aqui agora para começar a nossa primeira ação em parceria com a Prefeitura, usando essa estrutura que já existe aqui, desde teatro, desde telecentro, pista, skate e também aquário. Então, esse é o pontapé inicial para que a gente possa estar dando de nada as ações de promovendo cultura no município de Pinto. Então, Bia, essa ação tem como objetivo incentivar a cultura e também proporcionar entretenimento acessível para toda a comunidade da Morada do Sol, que é o bairro onde está sendo realizado, e também de picos de modo geral. E o que a gente consegue perceber aqui é que, quando ele fala da questão do apoio da população, que está pouco com relação à cultura, a gente consegue notar isso porque a população se fez pouco presente aqui no evento. Mas a gente acredita que, com o avanço desse tipo de evento, com mais eventos desse tipo, isso tende a melhorar. As pessoas tendem a valorizar cada vez mais esse tipo de evento. Mas agora, Bia, eu volto com você aí no estúdio. Qualquer novidade, eu trago para você. Traz sim. Obrigada, Danilo, pela sua participação. Nossa audiência lá de picos sendo contemplada com a apuração atenta do nosso correspondente, Danilo Eliezer, que sempre traz informações sobre o município e também sobre as regiões vizinhas.